Um ex-lutador de wrestling que fez bastante sucesso ao lado dos grandes nomes da luta livre atuando pela WWE e entre outras federações do esporte Seu carisma com o público vem de muito antes da sua migração para a sétima arte Ele tem atuado nas telonas há bastante tempo chamando a atenção de atores e diretores consagrados de Hollywood Sendo assim, já possuindo uma filmografia muito boa e extensa Ele já interpretou papéis que vão do personagem mais casca-grossa ao mais tranquilo e delicado executando-os de forma maestral Aonde quer que vá e em quaisquer obras que o mesmo atue ou faça parte uma coisa é fato, ele sempre se destaca Portanto, de quem se trata este ator talentoso, diferenciado e carismático é o que veremos Hoje apresentamos The Rock O ator e lutador que rouba a cena se destacando nas obras de Hollywood para os cinemas Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Hollywood Dwayne Douglas Johnson Dwayne Douglas Johnson Ele foi um jogador profissional e também um ex-jogador de futebol americano universitário Nascido no dia 2 de maio de 1972 The Rock, com 19 anos, já venceu o Campeonato Nacional de Futebol americano de 1991 pelo Miami Harley Canes Família, Dwayne Johnson atuou em outros times de futebol até o ano de 1995 E depois disso, resolveu seguir os passos do avô e do pai Ambos patolaços e ex-lutadores de wrestling Família e DNA de peso, comentem aí É verdade Depois que seu avô Peter Mavia e seu pai Rocky Johnson o instruíram na arte da luta The Rock gostou da coisa e não parou mais Os anos foram passando e ele foi ganhando músculos Sendo assim, pelas lutas, The Rock competiu pela WWFE Tendo vencido o Campeonato por 8 vezes Depois ele se sagrou campeão por mais 2 vezes Mas desta vez pela WCW Mas não para por aí Ele ainda ganhou o Campeonato Intercontinental por 2 vezes E também o WWF Tag Team Championship por 5 vezes pela WWE Ele ainda também conquistou o Royal Rumble de 2000 Enfim, estava provado que o cara era fera nas lutas E mesmo sendo considerado pelos fãs e críticos um dos melhores lutadores da WWE Sendo o campeão de bilheteria da empresa Ele resolveu mesmo é seguir na atuação O maluco é bravo Só para se ter uma ideia do prestígio dele naquela ocasião Um livro biográfico de The Rock publicado em 2000 Estreou na primeira posição da lista de bestsellers dos Estados Unidos por várias semanas Então com fama e reconhecimento nacional Vieram os convites para participar de filmes em Hollywood Em outras palavras, seu caminho e história pela sétima arte já estavam traçados E como The Rock arrastava multidões por onde quer que ele passasse No ano de 2002 ele protagonizou o longa Escorpião Rei O filme foi um sucesso mundial de bilheteria E foi bem aceito pelos críticos Daí pra frente ele não parou mais de atuar Se apresentando ainda algumas vezes no cenário das lutas No entanto, seu destino como ator já havia sido traçado Ele até retornou às lutas pela WWE em 2011 e 2013 Mas só foi para matar a saudade dos fãs O tempo foi passando e vieram ótimos filmes como Bem Vindo à Selva de 2003 Com as Próprias Mãos de 2004 Doom, A Porta do Inferno de 2005 Treinando o Papai de 2007 Um excelente filme familiar O Fada do Dente de 2010 Um filme que revelou a veia cômica de The Rock E mais recentemente ele interpretou o papel de Adão Negro Um herói da DC Comics Enfim, foram muitos filmes bons e boas atuações por parte dele E em 2011 ele estreou na franquia Velozes e Furiosos 5 Operação Rio Ao lado de Vin Diesel, Paul Walker e companhia E como eu havia dito antes Vieram outros filmes da franquia Velozes e Furiosos No qual The Rock roubou a cena Causando até uma treta entre ele e Vin Diesel Pois o personagem Hobbs de Dwayne Johnson Estava com muito destaque na franquia Deixando Vin Diesel irritado com isso Mas também convenhamos Depois daquela cena de luta entre eles em Velozes e Furiosos 5 Aliás, cena esta que fez os cinemas virem abaixo De tão legal e esperado que foi Ficou difícil de segurar o personagem de The Rock Comentem aí É verdade Fato é que depois desta polêmica E como dispensar The Rock estava fora de questão Pela primeira vez na história dos cinemas Criaram filmes separados de uma mesma franquia Para a turma do Toretto Vivido por Vin Diesel E um outro filme para a turma do Robbins Vivido por The Rock O cara é foda, patroa Então família, polêmicas a parte The Rock participou de outros tantos bons filmes Eu acho, mas só acho Que ele só não foi convidado por Stallone Para compor a equipe dos mercenários Pois Stallone temeu acontecer o mesmo Que ocorreu com Velozes e Furiosos Ou seja, de The Rock roubar a cena no longa também Diga aquela raposa velha esperta O miserável Eugênio Pois convenhamos família Stallone convidou para compor o elenco dos mercenários Todos os atores mais consagrados dos filmes de ação e pancadaria Ex-lutadores de MMA E até os atores da velha guarda como Chuck Norris, Mel Gibson, Harrison Ford, Schwarzenegger Enfim, menos o Dwayne Johnson Fato é que ele já passou de meio século de vida E ainda continua grande Diz ser um cara natural Eu entendi a referência Mas isso é uma outra história E vocês concordam com essas afirmações? Ou tudo não passou de coincidência? Ou cachê alto por parte de Dwayne Johnson? Em relação aos mercenários? Deixem os comentários abaixo Bom família, eu vivo por aqui Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Compartilhem, comentem Voadora no like Valeu, é nóis Amém